Uma queda de moto deixou um cidadão em estado grave. O acidente aconteceu na avenida Saúl Elkind, ali em frente ao terminal do Vivi Xavier. Cidadão de 51 anos de idade, ele teve vários ferimentos, contusões em diversas partes do corpo, inclusive a que mais preocupava, do crânio. Além de estar confuso, ele também estava bastante agitado, viu amigo? Aquilo que eu falei no começo do programa, né? Às vezes uma batidinha na cabeça, a pessoa fica brava, fica querendo dar murro em todo mundo, xingando e falando um monte de coisa. É porque o cara é mal educado? Não. É porque realmente essa pancada na cabeça pode tirar a pessoa do centro, né? Pode deixar a pessoa realmente transtornada. E isto é um indicativo de que algo mais grave pode acontecer com essa pessoa. Então o pessoal do SEAT imediatamente faz o encaminhamento para o hospital. O médico teve que ser acionado para vir aqui até a avenida Saúl Elkind, porque o SEAT pediu para atender um rapaz que acabou sofrendo uma queda de motocicleta bem aqui em frente ao terminal do conjunto Vivi Xavier. De acordo com as primeiras informações, ele caiu da moto e veio se arrastando por aqui. Tem marcas inclusive aqui da motocicleta, olha só o tanto que ele veio se arrastando. E aí bateu forte a cabeça. Os socorristas do SEAT estavam atendendo, ele estava consciente, orientado, de repente afundou. Daí o médico do SAMU teve que ser acionado. Uma situação bastante delicada. Fomos acionados aí, já informaram que a vítima estava inconsciente. De imediato foi acionado também o médico do SAMU. Felizmente não procede aí, ele estava consciente, porém bastante confuso e agitado, que ainda assim demanda bastante atenção aí, assim como o atendimento médico. Porém com sinais estáveis, apesar de bastante agitado, confuso. São sinais aí que rebaixam o seu quadro clínico, sinais de um trauma de crânio forte. Porém, conversando com a gente em todo momento ali, foi encaminhado em estado estável para o hospital. Que ferimentos ele tinha ali? Uma condução forte na região do crânio, na face e também na região de dor. Bastante complicada a situação ali, nenhuma lesão evidente, nenhuma tomada, nenhuma suspeita de fratura, porém, ao tentarmos entender como tudo aconteceu ali, muito provável que ele acabou sofrendo uma queda ali, sendo projetado por uma placa de sinalização. Só está dizendo a agitação devido a bater a cabeça ali, né? Muito provável, né? É uma situação também que não conseguimos confirmar. Ele não soube ou não quis afirmar para a gente referente à bebida alcoólica, né? Então, alguns sinais aí, confusão, amnésia lacunar, agitação, são sinais aí de quem ingeriu a bebida alcoólica e também de quem teve um trauma de crânio severo, né? Então, partindo pelo princípio de que toda vítima merece um cuidado especial, então a gente opta aí por considerar como um trauma de crânio e sim, médico no local e no hospital de grande porte. Ele informou para vocês ali o que teria acontecido? Ele tentou expressar para a gente ali, bastante agitado e confuso, tentou relatar que teria um segundo veículo envolvido e acabou fechando ele. Ele não se recorda se colidiu com esse veículo ou não, mas a nossa chegada é somente ele com a sua motocicleta. Motocicleta, ele pode estar certo ou errado, ele sempre vai ser a pessoa prejudicada, né? Exato. Como eu sempre falo aí, infelizmente, o motociclista é sempre quem leva a pior. Então, é uma maneira da gente pensar aí. Eu costumo dizer que para quem anda de moto aí não existe preferencial. É sempre tomar cuidado, mesmo com o sinal aberto, mesmo sendo preferencial, reduzir a velocidade, prestar atenção e fazer aí a conversão, ou seja, o cruzamento aí com baixa velocidade.